Morreu hoje pela manhã, aos 22 anos, o ex-funcionário da TV Poços, André Luiz. Há meses ele vinha lutando contra uma doença implacável, que vinha eliminando as forças. Profissional incansável e amigo fiel, deixou entre seus companheiros exemplos inesquecíveis de dedicação e carinho. André Luiz teve uma passagem rápida pela TV Alterosa Sul, em Varginha, de onde se ausentou para tratar da doença. Lá também deixou a sua marca e é lembrado com admiração pelos colegas. Mas é na TV Poços, onde se formou como homem e profissional, que fica a sua lembrança inesquecível.